Tô com tanta saudade que dói Corrói aqui dentro Mas ao mesmo tempo é bom Lembro de cada momento gostoso Tomar uma água de coco A gente cantando Caetano e Tom Só eu sei Carrego comigo Esse amor antigo é meu lar Só eu sei Meu abraço preferido Faz até sentido voar Ai, 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 ai Um pedaço que me falta A distância que maltrata cada vez mais Ai, 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 ai Não te digo quase nada Mas aceite essas palavras Pai Só eu sei Carrego comigo Esse amor antigo Esse amor antigo é meu lar Só eu sei Meu abraço preferido Faz até sentido voar Faz até sentido voar Ai, 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 ai Um pedaço que me falta A distância que maltrata cada vez mais Ai, 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 ai Não te digo quase nada Mas aceite essas palavras Pai Ai, 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 ai Eu sei 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 Eu sei